A prestação de contas do projeto Abrace foi realizada no pavilhão do bairro Bortote, em Pato Branco. As coordenadoras apresentaram um balanço do ano de 2021, tudo o que foi produzido, comercializado e os lucros obtidos com as vendas. O grande propósito do projeto mais uma vez foi alcançado com sucesso. Em torno de 30 mil reais foram destinados a compra de materiais para entidades assistenciais da cidade. A gente solicita também junto às entidades que elas mandem para nós, para o nosso projeto, quais são as necessidades dela no momento. Então elas encaminham para nós e aí a gente faz, vamos dizer assim, uma votação, uma escolha, porque a gente gosta de ajudar sempre todas que nos encaminham. Entre as oito entidades beneficiadas está a ONG Remanso da Pedreira. Nossa parceria com a Abrace vai além das doações que eles nos fazem, dos lanches que eles fornecem para as crianças. Eles têm uma oficina dentro do Remanso, que é de doces, e acabei de confirmar que vai voltar. E esse ano, sim, esse ano a gente solicitou material escolar e material para as atividades dentro do Remanso. É uma ajuda muito bem-vinda, né? Ah, é. Está bem difícil esse ano de conseguir o material. A gente iniciou a campanha em janeiro, a gente conseguiu até agora 30% do que a gente precisa, né? Essa ajuda vai dar um up, vai dar uma ajuda bem bacana, então eu acredito que vai faltar pouco para ajudar as crianças. A APAC, Associação de Proteção aos Condenados, também recebeu doações. O que a gente solicitou para a diretoria do Abrace no final do ano, agora, gentilmente, foi nos cedido e vai nos ajudar muito. O que vocês pediram para o Abrace? Olha, Carolina, nós pedimos beliche para colocar numa nova cela, pedimos materiais de construção, dentre eles a gente pediu brita, areia e cimento, pois estamos em obras na APAC. As ações do Projeto Abrace são realizadas por meio da ajuda de voluntárias. Trabalhamos o ano inteiro com geleias, o molho de tomate do Abrace já é famoso, geleias de diversas frutas e temos também a confecção das bolachas. Esse ano a gente fez bolachas do Frei Policarpo para a paróquia, fez bolacha de Páscoa e de Natal. Então tem bastante trabalho? Bastante! Inclusive, sempre convite aberto, porta aberta para quem quiser nos auxiliar. Obrigado!